Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos! É com muita alegria que nos reunimos de novo aqui para a leitura e reflexões de um trecho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, o capítulo que nos caiu foi o capítulo 24. 4. Não coloquem a candeia debaixo do alqueire. Nessa versão aqui do meu Evangelho tem uma explicação sobre o título, né? Não colocar a candeia debaixo do alqueire. Esse ensinamento de Jesus é para explicar que do mesmo modo que se acende uma lâmpada para dissipar a escuridão e iluminar o ambiente, Aquele que possui o conhecimento das leis divinas não deve guardá-lo para si. Ao contrário, deve divulgá-lo ao maior número possível de pessoas, através da palavra e principalmente do exemplo. Então, essa é a explicação sobre o título do capítulo 24. Não coloquem a candeia debaixo do alqueire. O item que nós vamos refletir hoje é o item 17, o 18 e o 19, que ele trata sobre carregar a cruz. Quem quiser salvar a vida, vai perdê-la. Então, começamos no item 17. Lucas capítulo 6, versículos 22 e 23. Jesus chamou para perto de si o povo e seus discípulos e lhes disse Se alguém quiser vir comigo, que renuncie a si mesmo, que carregue a sua cruz e me siga. Pois aquele que quiser salvar a si mesmo, se perderá. E aquele que se perder por amor a mim e ao evangelho, se salvará. De fato, de que adiantaria um homem ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo? Essa citação de Jesus está em Marcos capítulo 8, versículos 34 a 36. Também em Lucas capítulo 9, versículos de 23 a 25. Em Mateus capítulo 10, versículos 38 e 39. E em João capítulo 12, versículos 24 a 26. O mal que eles fizerem reverterá em benefício a vocês. Depois Jesus acrescenta Aquele que quer me seguir, carregue a sua cruz. Ou seja, que suporte corajosamente as dificuldades que a sua fé lhe acarretar. Pois aquele que quiser salvar a sua vida e os seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto que aqueles que perderem tudo na terra, até mesmo sua vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação que tiverem. Para aqueles que trocarem os bens celestes pelos prazeres terrenos, Deus dirá, já receberam na terra a recompensa que lhes era devida. É um ensinamento de coragem, é um ensinamento do quanto a gente pode ser testado a nossa fé. E de equilíbrio também, porque quando alguém nos enfrenta, como ele diz aqui, nos insulta, nos rejeitam, todos os sentimentos de agressão que a gente recebe, às vezes até nos ignorar simplesmente, não fazer nada, mas nos ignorar como se não tivessem nem nos visto, isso nos incomoda e nos magoa. E é tão importante a gente se dar conta de que tudo o que acontece na nossa caminhada não é por acaso e tem uma finalidade útil. E a gente precisa enxergar o lado bom de tudo, porque tudo tem um lado bom, um lado do ensinamento, um lado do teste. É como ele disse aqui, que a fé da gente é testada, a paciência da gente é testada todos os dias, a resiliência é testada. E todas essas pessoas que cruzam o nosso caminho nos oferecendo esse tipo de prova são ferramentas que são utilizadas, usadas na nossa própria lapidação, na lapidação dos nossos sentimentos, das nossas virtudes, e do... estirpando, assim, as nossas más tendências, porque no momento em que a gente consegue entender o outro e resistir, não sucumbir àquela provocação, àquele insulto, àquela agressão, a gente vai estar fazendo um bem enorme para a gente mesmo e para os outros, porque aqui também ele fala muito, né, na maneira como a gente deve olhar, né, e ter... lamentar pela cegueira deles, mas não os maldizerem, nunca, nunca oferecer em troca a mesma coisa. Aí lembrei daquela e outro ensinamento que nos diz, né, oferece a outra face. Se eles estão oferecendo para nós o lado ruim, vamos oferecer a outra face, o lado bom. E quando a gente não pode fazer nada na hora, ou se não está junto, recebeu alguma agressão, alguma ofensa assim e já não está mais junto, a gente pode emitir muita vibração de amor, de paz, em prece e pedir para Deus olhar para essas criaturas que se a gente já não faz mais isso, um dia também a gente fez e já conseguimos superar e também que a prece sirva para nós mesmos poder resistir, poder reforçar a nossa força, a nossa fé, nos sustentar, né, nesse aprendizado que é difícil, mas é necessário, né. E sobre aqui também o mais, no finalzinho do texto, onde ele fala ali que aqueles que escolherem, né, as as riquezas da terra, né, e quiserem e optarem por isso, porque a gente sabe que é tudo muito o sentido da vida na terra, ela tem um sentido muito singular para nós, muito é muito amplo, muito sutil e a gente precisa refletir aquilo que a gente entende por prazeres terrenos é muito sutil, é efêmero, é passageiro, a gente precisa se dar conta que tudo o que nós vamos levar daqui quando a gente voltar para casa vai ser as virtudes. então a gente precisa ter muita ponderação na hora de fazer as escolhas é, ah, não posso ter nenhum benefício sobre as coisas terrenas, sim, pode tudo, nosso livre arbítrio nos dá o direito de fazer escolhas, mas as escolhas tem que ser feito com consciência, a gente precisa despertar a consciência para o que é real e para o que nós vamos levar e para o que é temporário. Então, como ele diz aqui, aquele que resolve optar pela vida na terra, pelos seus bens, pela sua vida de prazeres e de vantagens, vai perder a si mesmo, porque não é aqui a nossa vida eterna. E do ponto de vista espiritual, esse período é muito pequeno e quando a gente desencarnar, que todos vamos desencarnar um dia, porque faz parte da lei da natureza, e aí a gente vai ver que o que a gente aproveitou aqui, desse tipo de prazeres terrenos, não levamos e o que a gente podia ter conciliado, feito alguma coisa em benefício do desenvolvimento das nossas virtudes, que é elas que nós vai nos elevar e nós vamos melhorar de condição desencarnado, a gente não se empenhou nesse sentido que ele diz que quem quiser ganhar o mundo vai perder a si mesmo, porque não vai ter depois, do outro lado, as vantagens que a pessoa tem quando desenvolve a sua fé, as suas virtudes, vai se melhorando, vai se elevando e vai resgatando seus próprios débitos, que a gente sabe que se estamos passando alguma dificuldade, foi criada por nós mesmos, todas elas, a gente não resgata nada que é de ninguém, então precisamos fazer esse trabalho, precisamos fazer esses resgates e precisamos fazer da melhor maneira possível, vamos fazer da maneira ideal? Não, talvez não, mas vamos fazer da melhor maneira possível para cada um de nós, a gente tem, apesar de estarmos todos mais ou menos juntos, a gente tem diferenças na evolução, alguns desenvolvem mais uma parte, outros outras, todos temos as nossas dificuldades, ninguém veio aqui a passeio, mas a gente precisa ter muita fé e muita coragem e se empenhar, se esforçar, é um aprendizado diário, um aprendizado a cada hora, orar e vigiar sempre, vigiar os pensamentos, os pensamentos tem a mesma força que a palavra, é matéria, já não podemos mais dizer que não sabíamos, a gente já sabe, né, de tanto estudo, de tanta reflexão, a gente já sabe como é, porque que a gente veio, de onde veio, porque que veio e para onde vamos voltar, nós vamos voltar, não vamos poder dizer que não sabíamos, porque a gente já sabe, e a gente sabe o que tem que fazer, e a gente sabe que é difícil, todo mundo sabe, mas a gente precisa se empenhar, e quanto mais a gente consegue avançar, mais fácil vai ficando, porque a nossa força, a nossa fé vai se ampliando, e ao mesmo momento em que ela se amplia, a gente consegue superar, e é como ele diz aqui, coragem para carregar nossa cruz, todo mundo tem, aí Jesus diz, aquele que quer me seguir, carregue a sua cruz, corajosamente, passe pelas dificuldades, corajosamente, porque a gente sabe que vai passar, a gente sabe, nós espíritas já estudamos e sabemos que se a gente não passar essas provas agora que a gente está fazendo, se a gente falhar, a gente volta e vai ter que recuperar, então é melhor a gente se sobrecarregar de muita coragem, de muita fé, e fazer a nossa parte bem feita, nos ajudar, nos ajudar depois, quando chegar a hora de voltar para casa, e numa outra parte do evangelho também ele diz, ajuda-te que o céu te ajudará, então é isso o que a gente precisa fazer nessa lição tão linda que ele nos fala de carregar a cruz, quem quiser salvar a sua vida, a vida terrena que ele se refere, vai perdê-la, porque daí vive na terra, muito bem com tudo que a terra nos oferece, com todos os prazeres que são superfluos, que são da terra, que são momentâneos, e perde os benefícios da vida eterna, porque não é aqui a nossa vida eterna, e é interessante, né, bem no início quando ele diz alegre-se quando quando alguém ofender, o olhar que ele dá aqui pra essa pra esse ensinamento, quando alguém nos odiar, nos insultar, nos rejeitarem, alegrem-se, é um ensinamento muito profundo e é muito difícil, porque quando acontece isso com a gente, a gente está sendo, está tendo a oportunidade de se sobressair naquilo, de exercitar as nossas virtudes, as nossas capacidades de não odiar, num primeiro momento, não odiar quem está nos ofendendo, não pagar com a mesma moeda, e aí ele diz aqui, alegrem-se nesse dia, porque a gente recebe a oportunidade ímpar de provar pra nós mesmo, porque essa luta é só com a gente mesmo, a gente tem que superar a nós mesmos, a gente não tem que superar ninguém e nada, é só as nossas más tendências, os nossos maus instintos, e aqui é tão lindo quando ele diz, alegrem-se, quando alguém nos dá a oportunidade de fazer esse teste com a gente mesmo, e assim em todas as nossas provas, é difícil, a dor, nós ainda nesse mundo muito materializado, a dor nos faz sofrer muito, mas a gente também precisa agradecer pela dor, agradecer pela prova, esse conjunto de depuração pra que a gente consiga se elevar, e se nada nos acontece, como é que a gente vai ser testado se tudo, se ninguém nos incomoda, se ninguém nos diz nada, se ninguém nos oferece nenhuma condição da gente ser testado, como é que vamos saber, aí, ah, sou bonzinho, tal, não me acontece nada, tal, porque sou bonzinho, mas e, quando acontecer, será que a gente consegue continuar bonzinho? Esse é o ponto, né, se não acontece o enfrentamento do problema, como vamos saber de que forma nós vamos reagir a isso? o importante é que a gente tenha sempre muita alegria, muita coragem, muita fé, esse item, ele segue, o item anterior era a coragem da fé, que também é muito importante, e é o que a gente precisa ter, fé na vida futura, fé em Jesus, fé em Deus, porque a gente faz parte de uma obra criadora imensa, nada acontece por acaso com ninguém, Deus sabe de tudo o que ele faz, porque faz, e sempre tudo tem um fim útil, a gente é, está aqui passando pelas provas, por nossos próprios erros, porque a gente tem a opção da escolha, e não fizemos boas escolhas num passado, e agora a gente já sabe como é que tem que se conduzir a própria vida, então vamos nos esforçando e vamos nos alegrando com cada oportunidade que temos, alegrando porque nunca estamos sozinhos, nos alegrando porque a gente veio na encarnação com a força necessária para passar por tudo que precisamos passar, ninguém vem com as provas acima da sua capacidade, Deus na sua misericórdia não permite, então se a gente vem para passar, se está difícil, a gente busca nos céus a força necessária, porque é de lá que a gente vai receber esse manancial de sustentação, porque se a prova é nossa, nós temos condições, a gente não pode fraquejar, e sempre agradecendo, porque a cada prova vencida é um pouquinho mais acima que a gente chega, um pouquinho mais perto de Deus, então meus queridos, vamos fazer essa reflexão, vamos nos lembrar de nunca reclamar, não reclamar da nossa sorte, não reclamar do tipo de vida que a gente tem, está tudo certinho no universo, tudo está no lugar certo, se estamos num lugar onde a gente não desejava aqui do ponto de vista encarnado, é porque é necessário e a gente assim já sabia quando veio, antes de vir, já sabia, então vamos entregar para Deus que Ele sabe de tudo o que nós precisamos passar, que Ele nos sustenta, nos apoia com tanta ajuda, com Jesus, com os nossos mentores, com a nossa casa espírita, com toda a equipe espiritual que nos assiste, vamos ter muita coragem, muita fé, muita esperança em nós mesmo, em podermos ser melhores, porque nós seremos e vamos conseguindo, e vamos sempre agradecer por tudo o que nos acontece, e assim termina o nosso tempo agora, e que fiquemos todos com o amor de Deus e a proteção de Jesus, até mais. Campanha para a manutenção do nosso grupo, participe acessando o nosso site.